Fala gamers, aqui quem vos fala é o Pargon, da equipe TJ Gaming e hoje nós estamos aqui com o Monitor Gamer, sim, temos o Monitor Gamer da Samsung esse monitor aqui, gamers, ele tem o suporte a 144 Hz, sim e tem uma coisa muito mais da hora desse monitor ainda, que ele é curvo a Samsung, ela aposta nos monitores curvos e vamos então fazer o unboxing e review desse monitor, beleza? Bom gamers, para começar esse unboxing, a gente precisa de nada mais, nada menos do que uma estileta, então bora lá, ó, já estamos com a nossa bancadinha de fazer unboxing monitor porque precisamos do lugar largo para fazer esse tipo de coisa, então, bom, vamos então começar a nossa operação cirúrgica aqui em nossa mesa E aí gamers, nós temos aqui agora o queridíssimo monitor curvado da Samsung Aqui ó, vamos tirar já a primeira peça aqui, é o pé do monitor Vou botar aqui na nossa cadeira da DT3 Sports Temos aqui já a fonte A fonte de energia desse monitor Uma coisa, um tanto quanto diferente, que ele utiliza uma fonte externa Vamos lá Aqui nós temos o cabo para conectar na energia E aqui nós temos o suporte do monitor para você botar no pé Bom, agora gamers, vamos para a parte mais emocionante desse unboxing Vamos lá Temos aqui o display, a tela, o monitor Sim, gamers, vamos agora botar a nossa caixa aqui para o lado Temos aqui, em bancada, a tela curvada 144hz, linda e maravilhosa da Samsung Bom, vamos tirar aqui o nosso plástico Aqui estamos fazendo aqueles unboxing, que é relaxante Bom, gamers, já vamos conectar o pé para levantar este monitor lindo Black Piano Bom, vou cortar agora e já vou botar ele na tela montadinho Bom, gamers, estamos então aqui com o monitorzinho montado Olha só como ele é bonito Nós podemos ver que a tela dele já tem uma curvatura muito da hora E como eu falei, ele é um monitor 144hz, então ele é feito projetado para jogos E uma coisa que a Samsung aposta é que essa curvatura de tela é justamente para a sua visão conseguir preencher com a tela E outra coisa que esse monitor tem junto, equipado no seu sistema é a tecnologia FreeSync Sim, ele tem um chip de processamento dentro dele que executa o FreeSync, beleza? Bom, para ver a qualidade agora desse monitor, vamos testá-lo ligado numa maquininha, beleza? Então, bora conferir como é que ele se sai Bom, gamers, então estamos aqui com o monitor ligado e olha a qualidade de imagem desse monitor A Samsung, eles trabalham muito bem no Color Range O que é o Color Range? É basicamente o quantas cores o seu monitor consegue alcançar Então, nos monitores da Samsung, nós conseguimos ver claramente os tons muito mais fortes O brilho também do monitor é muito mais forte Ele tem uma gama de cores muito maior O que acaba trazendo uma imagem muito mais vívida dos jogos Bom, nós estamos aqui já no Fortnite Vamos botar aqui para entrar no modo tumulto Para a gente demonstrar em ação os 144hz do monitor, beleza? Bora lá então Bom, gamers, então estamos aqui no Fortnite com o jogo já configurado aqui Para nós termos as nossas configurações competitivas E pode ver lá em cima que o nosso FPS está cravado em 144hz Mesmo a taxa de sincronismo do nosso monitor E agora vocês estão vendo como funciona o monitor 144hz Nós podemos ver que aqui, vamos mover os lados Nós conseguimos perceber que ele é muito mais suave do que o monitor 60hz, beleza? E vocês também já estão vendo o teste de qualidade funcionando Dá para notar que as cores do monitor da Samsung, como eu falei anteriormente, elas são muito mais vivas O que eu acho que é uma coisa muito da hora Em casa pessoal também tem um monitor de 144hz da Samsung O meu monitor também conta com a tecnologia FreeSync O que eu curto muito da Samsung é justamente o design Eles capricham demais o design do monitor Então ele vai ficar bonito em cima da sua mesa Tirando que são monitores com suporte bem rígido Então você não vai ter problema algum com o seu monitor ficar balançando em cima da mesa Porque a gente vê que tem muitos monitores que tem um suporte um pouco mais solto Não é tão rígido e acaba balançando junto com a mesa enquanto você está jogando Não, esses monitores tem um suporte mais rígido A construção dele é muito bem feita Além de tudo ele é lindo demais Bom gamers, esse foi o monitor CRG50 da Samsung Nosso monitor de 24 polegadas Curvado com tecnologia de FreeSync em 144hz Sim, esse monitor é uma ótima pedida para vocês Se querem começar no mundo dos monitores de 144hz A Samsung consegue oferecer uma solução fantástica Com cores muito boas, com uma taxa de resposta muito baixa E além de tudo com aqueles 144hz Para a sua gameplay ser muito mais suave, beleza? Bom gamers, se vocês quiserem adquirir um monitor que nem esse É só clicar no card aqui em cima no vídeo Que vocês vão ser levados diretamente para o nosso site da TJ Game, beleza? E também não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais Que estão aqui na tela Nosso Instagram e nosso Facebook Onde a gente posta conteúdo e faz live streams todos os dias, beleza? Bom gamers, aqui é o Pargon Muito obrigado por assistirem Valeus, falow e até o próximo review E até o próximo review E até o próximo review E até o próximo review